Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Estamos aqui com o Eric Cris da AgroCash, CEO, tudo bom? Tudo bem Marcos, olá internautas que acompanham o canal do Marcos. Estamos aqui no evento da StartCrip, é um grande prazer estar aqui falando contigo. Tá certo. Eric Cris, dá uma ajuda aqui pra gente. Como, o que é o projeto AgroCash? Como funciona? Qual o intuito principal dele? Qual a solução que ele veio trazer ao mercado? Então, a ideia do AgroCash, ela nasce do, eu sou do Mato Grosso, né, e minha família é envolvida no agronegócio. Então, eu pensei, por que não trazer a tokenização e a criptoeconomia para o setor do agro? Porque é um setor com grande potencial, é 30% do PIB brasileiro e é responsável pelos principais indicadores econômicos das principais nações, né, como que seja o Canadá, os Estados Unidos, a União Europeia. Então, e é uma comunidade internacional. A comunidade agrícola é uma comunidade internacional. Então, por que não unir essas pessoas por meio das transações comerciais? Então, foi esse desafio que nós tivemos, ainda é um desafio colocar o agro como a moeda do agronegócio, porque é um setor ainda muito conservador, mas eu tenho a certeza que daqui a uns anos a gente vai estar conseguindo superar algumas barreiras e a gente está se tornando aí a moeda do agronegócio. Como que uma pessoa hoje pode fazer para adquirir a moeda? Hoje nós temos três canais. Temos a Pucket Swap, né, que é uma rede descentralizada, uma exchange descentralizada. Temos a Coinsbit e temos a TocP, né. E temos planos de estar pulverizando em outras corretoras também, como também ter contratos em outras redes também. Eu penso que o principal catalisador para uma valorização desse projeto, o token, no contexto geral, seria justamente a aceitação para o público ao qual se destina isso aí e não o investidor, não o cara que é um investidor. Então, existe uma frente para contato com o pessoal do agrodengócio, agrodengócio, para explicar o que é um token, o que é tokenização, explicar o que é o projeto? Como que vocês trabalham nessa parte? Sim, como eu falei, o setor do agrodengócio não é só um setor econômico, ele é um setor cultural também, né. A gente tem fechado parceria com a maior companhia de rodeio do Brasil, né. A gente tem fechado parceria com grandes empresas como a Aquanativa. Que diretamente não tem nada a ver com o agrodengócio. Não, a Aquanativa tem. Algumas empresas não. Mas, como, por exemplo, existem cidades que é totalmente voltadas para o agrodengócio. As pessoas trabalham no campo e vai consumir nas cidades. Então, elas vão poder estar adquirindo essa carteira digital que é a AgroPay, que é a nossa carteira digital. Ela vai estar, a fase beta já vai estar pronta agora na primeira quinzena de dezembro para os usuários. Vai ser uma carteira descentralizada, né, onde vamos estar pagando, através da cidade, vai estar fazendo um sistema de cashback, né, para esses usuários. Que utilizarem, uma forma também de impulsionar a utilização do toque dentro da carteira. E é isso, a gente, o nosso maior desafio é unir a comunidade agrícola internacional por meio de transações comerciais. Então, a AgroCash, ela tem esse desafio. E também, a gente está trabalhando também na Fundação AgroCash, que é para incentivar pesquisas agrícolas e o desenvolvimento do setor do agronegócio. Porque eu, por exemplo, já fui servidor público. Eu cuidei do setor de tecnologia e inovação, da Prefeitura de Rondonópolis, Mato Grosso. E lá o que mais tem são startups, né, voltadas ao agro, que criam soluções para o produtor rural. E, infelizmente, pela falta de democratização nos investimentos, muitas dessas startups acabam morrendo porque não tem incentivo. Tem grandes ideias, mas não tem incentivo. Então, com a tokenização, a gente pode democratizar, principalmente, o mercado agro na questão de investimentos. Certo. Qual que é o supply da moeda? 200 bilhões. E a distribuição dela? Hoje, nós temos 5% que vai para o pool de liquidez, né? Pagamos 3% também de stake para os holders, né? Ah, se eu comprar a moeda e deixar na carteira oficial, eu vou ter 3% de lucro. 3%, como ela tem 10% de taxa, então, parte dessa taxa é destinada para a redistribuição do hold. Ah, muito interessante. Para incentivar o hold. Não que isso vai ser uma prática temporária, né? Obviamente, como ela é uma moeda de transação, seria inviável uma taxa tão alta de 10%. Mas, como se você acompanha o nosso roadmap, a gente tem, primeiro, uma ordem cronológica. Eu não vou chegar com um projeto que não tem valor, né? Não tem valor agregado. Então, primeiro, a gente lançou a Agrocast no mercado, criamos a comunidade, né? A comunidade, ela serve como uma incubadora, né? Ela faz o projeto. Depois a gente pulveriza e depois o projeto já caminha sozinho. Então, é esse o nosso caminho que a gente tem que ter trilhado. Tá certo. Muito obrigado, Elie Crispi, por estar aqui com a gente. Obrigado. Galera, muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. Os links referentes à Agrocast estarão aí na descrição. E inscreva-se no canal. Até mais. E inscreva-se.